Da vida, em gíria e faz girar Da vida, em gíria e faz girar A roda, na vida, em gíria Da vida, em gíria e faz girar Da vida, em gíria e faz girar Da vida, em gíria e faz girar A criança que chora A roda é pra mudar Imagina 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 A roda é pra mudar Imagina 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 Quem não souber cantar Pega a criança e bota no pó Agora quem souber cantar Vem no sapatinho, vem comer Canta, canta Minha gente Não precisa falar Canta, canta Canta, canta Canta, canta Minha gente Não precisa falar Canta, canta Que a vida vai melhor Fala A vida vai melhor A vida vai melhor A melhor A melhor A melhor A melhor A melhor A melhor Já choveu hoje Vai chover suor, irmão! Você até esqueceu a música, você lembra? Não valha! Segure tudo a que toca um bicho Segure tudo a que toca um bicho Segure o teste que se enamora Sua roca é da indignada Segure tudo a que toca um bicho Segure tudo a que toca uma boa Segura a senhora namorada, segura a menina A insegura o amor sem despedida Trabalhando o corpo, a senhora não devem ir na fila O tal do blog, a senhora segura o amor sem despedida Segura, segura, segura a menina Meu dia, meu dia, meu dia E a menina é um beijo Você nota o coração E o cabelo tem direito de tocar no fundo Essa mão é foda, hein? Você nota o coração E o cabelo tem direito de tocar no fundo Na minha casa todo mundo é barba Todo mundo é barba Todo mundo é barba No meu dia, todo mundo é barba Todo mundo é barba Todo mundo é barba No meu dia. Meu dia, meu dia Amém. Amém.